Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês 10 dicas de como montar looks estilosos na gravidez, né? Estou aqui grávida de, nesse exato momento, 33 semanas e durante a minha gestação, né, até o momento, eu tenho compartilhado vários looks com vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Sempre fico de olho nos comentários e eu vejo que muitos de vocês estão gostando dos looks, né? Aquelas que estão gravidinhas também, estão se inspirando e até mesmo quem não está, né, fica ali se inspirando com as peças, com as combinações, porque eu tenho buscado montar looks confortáveis, mas que continuem estilosos. E aí, nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas pra vocês, dicas práticas, mas que fazem toda a diferença. Então, já pega aí caneta e papel, já compartilha esse vídeo também com as suas amigas, né, manda aí no grupo do WhatsApp, manda pra aquela sua amiga, você sabe que vai aproveitar esse conteúdo, tá? Então, é isso! Bora lá! Bom, gente, a primeira coisa que eu preciso dizer antes de começar com as dicas de fato é que coloquei aí no título, né, assim, o tema do vídeo é looks estilosos, né, como ser estilosa na gravidez e tudo mais. Mas é claro que cada pessoa tem o seu estilo. Então, quando a gente diz que uma pessoa é estilosa, geralmente é porque a gente bate o olho nela e enxerga ali um look com autenticidade, com personalidade, um look que represente quem aquela pessoa é. Um look que transpareça a personalidade daquela pessoa. E é isso que eu quero que vocês entendam acima de tudo. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu tenho usado e que, pra mim, tá dentro do meu estilo, sabe? Então, é aquilo que eu gosto, que faz parte do meu estilo, da minha identidade, da minha personalidade e que eu tentei manter durante a gravidez. Porque uma coisa que acontece muito é que muitas mulheres, quando engravidam, às vezes buscam demais o conforto e esquecem também da sua personalidade, da sua identidade ou buscam peças específicas pra grávida e vai naquele estilo grávida e esquece do seu próprio estilo, né, das próprias coisas que ela gosta. Então, a ideia desse vídeo é passar, acima de tudo, essa dica, né, fazer com que nessa fase da sua vida você vá adaptando, né, às vezes, o conforto, né, que a gente preza muito nesse momento uma peça que vai servir, que vai se ajustar bem você vá adaptando e mesclando isso com o seu estilo, com a sua personalidade sem perder a sua identidade, sabe? Isso é possível. Eu percebi isso durante a minha gestação e percebo também de várias outras mulheres, né, que eu vejo, que eu acompanho por aí. Então, é possível. É só você ficar atenta mesmo e ir pegando algumas dicas e é isso que eu vou fazer nesse vídeo, né? Vou compartilhar algumas diquinhas práticas aí com vocês. Então, se você gosta do meu estilo, se você se identifica com o meu estilo, com certeza você vai gostar dessas dicas, você vai se identificar. E mesmo que você não se identifique tanto assim com o meu estilo, no decorrer do vídeo você vai pegar algumas diquinhas práticas aí que podem te ajudar também, tá? Então, vamos lá. Dica número 1. Faixa extensora de calças. Gente, isso é uma das coisas que eu mais tenho usado desde o começo da gestação até agora pra várias coisas. Primeiro, eu gosto de usar essas faixas quando a peça é muito decotada e às vezes a peça nem era decotada, mas devido ao inchaço, né, dos seios e tudo mais, ao crescimento, acaba que algumas peças elas ficam um pouco mais, né, abrindo. Muitas grávidas provavelmente passaram por isso também. Então, eu gosto de usar essas faixas por baixo. Aqui eu até poderia ter colocado uma, mas esse aqui, por enquanto, tá de boa. Mas assim, eu gosto de colocar pra usar como top, né, por baixo de blusas, assim como eu falei, camisas, macacões. E principalmente aqui, ó, embaixo pra fazer essa extensão da calça mesmo, né, que é uma das funções. Então, tem aquele kit da Agora Sou Mãe. Antes de ter o kit completo, né, improvisei, né, cortando uma regatinha e fazendo uma faixa. E aí fica legal pra tampar, né, às vezes a calça que você deixou aberta ou pra não mostrar a barriga. Ou até mesmo, né, como eu tenho usado muita calça, tipo, legging, às vezes ela não é tão estruturada atrás e eu não me sinto tão confortável. Eu vou e coloco essa faixa pra dar um acabamento a mais no look. Enfim, tenho usado muito, muito mesmo. E é algo que vale super a pena, assim, você investir ou você customizar a sua própria, né, fazer aí uma gambiarra. Ah, vocês viram que eu estou com um visual diferente, né, gente? Tem vídeo aqui no canal falando mais sobre isso. Eu vou deixar o link pra vocês aí nos cards. Como eu mudei o meu visual sozinha em casa. E hoje eu fiz umas ondas mais vintage, que também tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço. Vou deixar tudo aí nos cards pra vocês, tá? Segunda dica. Calça, legging, montaria ou moletinha. Aquela calça mais molinha. Enfim, a dica são essas calças no geral que eu tenho usado muito. Eu lembro que antes de engravidar eu falava assim, não quero ser aquela grávida que só fica usando calça legging. Porque às vezes quando se fala calça legging, a gente tem aquela impressão de roupa de academia, roupa de fazer exercício. Ou uma roupa mais largada, né? Tipo, ah, só coloco uma calça legging, uma camisetona e fico muito largada. Então eu falava, não, não quero ser a grávida da calça legging. Só que aí eu descobri que é possível você montar looks bonitos, montar looks estilosos, looks que tenham a ver com você usando calças assim. Porque de fato, gente, é um conforto e tanto, né, nessa fase. É o tipo de peça assim que eu mais tenho usado. Principalmente quando tava mais frio. Agora eu tô querendo mais vestido, porque o calor tá chegando. Já chegou, na verdade. Mas quando tava mais friozinho, lá em junho, que a barriga já tava começando a crescer, a calça legging era tudo pra mim, entendeu? Então, qual é a dica? É só você não escolher qualquer calça legging, sabe? Então, uma coisa assim, pra mim que fez diferença é escolher cores mais neutras, cores mais lisas, mais básicas. Então, uma calça preta, calça aquelas da Agora Sou Mãe, que é tipo aquele moletinho, né, que imita um jeans, um cinza ali. É outra cara, né? Agora, se você pega uma calça super estampada, não sei o quê, aí fica aquele look meio academia, né, meio exercício físico. Então, se não é isso que você quer, investe nessas peças mais neutras, mais básicas, que fazem toda a diferença. Ah, e aí, tem essas marcas que vendem, essas que são próprias pra gestante. Pra mim, as da Agora Sou Mãe são fantásticas, maravilhosas, muito, muito boas. E eu também comprei algumas nas lojas pernambucanas, que é... Aí, eu comprei o tamanho a mais, né, não é específica pra gestante, eu comprei, acho que tamanho G. E eu tenho usado até hoje, tenho gostado muito também. Então, fica aí a dica, né, de repente você vai numa loja e compra um tamanho maior. O único problema é que, às vezes, o acabamento dela aqui embaixo, né, no pé, vai ficar um pouco maior, né, porque é um tamanho grande. Mas, assim, é só um detalhe também. Dica número 3, camisas e blusas longas. Eu nunca fui muito de usar camisa. Gente, sério, essa gestação me surpreendeu, porque eu comecei a usar algumas peças que eu nunca imaginei que eu fosse gostar. E aí, depois, quando eu comecei a usar, eu fui gostando. Então, eu tenho usado muita camisa, muita camisa mesmo. Eu peguei várias emprestadas da minha mãe. Na verdade, eu peguei várias coisas da minha mãe nessa fase, sabe? Aí, eu tenho usado muita camisa, porque fica super confortável. Então, geralmente, as que eu tô usando é um tamanho um pouco maior, que provavelmente elas não iriam ficar tão legais se não fosse o barrigão, né? Acho que elas iriam ficar meio grandes demais. E o que é o legal da camisa? É uma peça clássica, uma peça bonita, que fica elegante e, ao mesmo tempo, despojada. Você pode usar ela aberta, com uma blusa, uma regatinha por baixo. Eu gosto de usar ela aberta, às vezes, quando eu tô com uma blusa e uma calça legging. E eu não me sinto muito confortável, é se não tiver uma sobreposição por cima, sabe? Então, eu gosto, às vezes, de colocar uma camisa. E o legal da camisa também é que, geralmente, elas são maiores. Então, a barriga, ela vai poder crescer ali de boa. Você vai conseguir usar a peça, sabe? Fica super confortável. E é legal também, até pra fase da amamentação. Eu já sigo pensando nisso. Pode ser que seja prático, né? Ali você só desabotoa. Então, é uma peça que eu tenho amado. E blusas longas, no geral. Eu acho que é algo que faz com que eu me sinta mais confortável também. Porque eu coloco, sei lá, uma dessas calças que eu falei. Uma blusa mais longa, que, às vezes, vai tampar o bumbum. Eu me sinto mais confortável. Então, foram dois tipos de... Dois modelos de blusa que eu tenho gostado bastante de usar. Camisas e blusas um pouco mais longas. Quatro, vestidos canelados ou de tricô. Gente, eu também sempre fui muito do vestido mais rodado, do vestido mais solto, mais princesa e tudo mais. E os meus vestidos e saias também sempre foram muito acinturados. Tipo, bem cinturinha marcada e mais rodados ou evazê. Enfim. E aí, gente, que, né? A barriga começou a crescer e nada mais fechava na cintura. Não tinha como. Mesmo que a peça fosse rodada, aqui, né? Enlargueceu, enfim. E aí, eu comecei a perceber também que, às vezes, o vestido muito esvoaçante, muito rodado, muito princesa. Com o barrigão, eu me sentia muito esvoaçante. Muita coisa, eu me sentia meio que um balão. Vai muito do gosto, do estilo, mas eu não tava me sentindo tão bem, sabe? E aí, eu comecei a buscar alguns outros modelos de vestidos mais diferentes. E aí, eu comecei a me apaixonar por esses vestidos mais canelados ou de tricô. Tricô é o que eu mais gosto, porque o tricô, ele é mais grosso, ele é mais estruturado. Então, eu sinto que não marca tanto. Já os canelados, dependendo, eu me sinto muito embalada a vácuo. Então, eu gosto de escolher ou um que seja mais frouxinho, ou um tecido mais estruturado. Uma peça, talvez, de cor mais escura também, que eu me sinto mais confortável. Pra não ficar aquela coisa muito marcada, sabe? Senão, eu não me sinto confortável. Então, eu fui garimpando e consegui encontrar algumas peças nesse estilo. Dependendo da peça, pra eu me sentir mais confortável também, eu gosto de colocar uma sobreposição por cima. Um casaquinho, um blazer, um kimono, enfim, uma peça amarrada aqui. Mas, enfim, no geral, eu tenho amado vestidos assim, até porque realça a barriga, né? Fica bem bonito, assim, o barrigão. Então, eu tenho gostado bastante. Dica número 5. Sapatos confortáveis e estilosos. Aqui, eu falo estiloso, mas, né, lembrem daquela coisa que eu falei lá no início. Estiloso é meio que só um modo, assim, de dizer pra uma peça mais descolada, né? Eu tava numa onda de sapato mais elegante, de sapato, às vezes, até um pouco mais romântico. Tava usando muito escarpão, bico fino e tudo mais. E aí, depois que eu engravidei, eu comecei a querer sapatos mais confortáveis. E aí, eu comecei a usar tênis, muito mule, saltos ainda mais baixos. Então, é um tipo de sapato que vale a pena você usar nessa fase. E, principalmente, tênis. Gente, eu acho que tênis tem sido um dos sapatos que eu mais tenho usado. E eu não era de usar tênis, tanto que eu tinha pouquíssimos. E aí, agora, durante a gestação, eu comprei, né, alguns tênis, assim, porque eu realmente não tinha muito. Era uma peça que eu... um tipo de sapato que eu raramente usava. E agora, eu tenho gostado muito. Eu me sinto... eu falo, né, às vezes, eu até posto lá nos stories, eu me sinto uma mamãe estilosa, uma mamãe descolada, quando eu coloco um tênis, sabe? Então, é... enfim, eu tenho gostado bastante. E o legal é que tênis combina com quase tudo, né? Com macacão, com vestido, com calça. Enfim, dá aquele... aquela quebrada no look. Dica número 6 é sobre vestidos midi, soltinhos, porém, acinturados. Vocês sabem que eu amo vestido midi. É uma das peças que eu mais tenho, mesmo, assim, no geral. E aí, que eu comecei a focar nos que são mais acinturados. E, geralmente, que vem com uma faixa. Porque aí, geralmente, esses que têm faixa, eles são largos. E aí, você coloca a faixa depois pra acinturar. Então, é um tipo de vestido que continuou me servindo durante a gestação, né? A barrigueia crescendo, o vestido continuava servindo. E aí, eu só acinturava com a faixa. Então, é um tipo de vestido que eu tenho gostado muito de usar. Sem falar que fica muito confortável. Vestido, pra mim, é uma das peças mais confortáveis que existem. Na gestação, né? Por causa da gente ficar indo no banheiro toda hora, fazer xixi. É muito prático. E até pra barriga ficar mais livre, né? A gente fica mais... mais confortável. Então, eu amo vestido. E aí, eu tenho investido bastante nesses, né? Quando é midi, eu gosto desses que vêm com a faixa. Ou que são acinturados com elástico. Porque aí, né? A barriga vai crescer. Eu vou conseguir continuar usando também. Então, se você abrir agora o meu guarda-roupa, você só vai encontrar vestido ou nesses modelos com faixa. Ou que tem o elástico. Os outros que eram super acinturados, enfim, já estão guardados. Porque realmente não estavam servindo. Aí, eu vou voltar com eles, né? Depois que eu ganhar o bebê. Dica número 7. Uma peça que eu tenho amado usar agora também. São vestidos longos. Eu acho que o vestido longo, ele dá uma realçada, assim, na grávida. Eu não sei explicar. Eu acho lindo grávida de vestido longo. E eu tenho gostado muito de usar. Tem vários com estampas, assim, bem bonitas. Então, eu tenho... Sério, eu tenho usado muitos. Os que eu tenho aqui, tá sendo aquele tipo de peça, assim, que eu uso, lavo, seca, passa, uso de novo, sabe? Bate e enxuga, né? Que fala. Enfim, como eu falei, eu acho que fica muito bonito. E é uma peça que, dependendo do tecido, né? Por mais que seja longo, você fica confortável. A maioria dos que eu tenho aqui são tecidos bem leves, bem gostosos. Então, mesmo no calor, eu fico super confortável, super fresquinha. Então, é um tipo de peça, assim, que eu amo. Você fica bonita, você fica bem arrumada, fica confortável. Sério, eu amo. Dica número 8. Acessórios no geral. Acessório de cabelo, tiara, relógio, colar, pulseira, enfim. Aproveita esse momento pra usar acessório. Eu falo que o acessório, gente, ele costuma dar um up na autoestima. Parece até uma analogia, uma metáfora, porque é uma coisa, às vezes, tão pequena. Mas essa soma, né? Eu sempre gosto de falar da enorme soma dos muitos poucos. Às vezes, a soma dessas pequenas coisas, desses pequenos acessórios, dão outra cara, sabe? Pro look e nos dão esse up na autoestima. Às vezes, a gente não tá tão legal. Amanheceu, assim, ah, não tô me sentindo tão bem, meu cabelo não tá tão legal. Aí, você vai lá e coloca uma tiara, você vai lá e coloca um brinco. Então, são coisas que fazem a diferença. Eu tenho usado muito acessório nessa fase pra dar aquela complementada. Uma coisa sobre bolsa também, eu tenho gostado de usar bolsas pequenas. Porque, às vezes, se você coloca uma bolsa muito grande, a barriga já tá grande. Aí, ainda mais se você for baixinha, tipo eu, fica aquela bolsona com barrigão e muita coisa. Então, eu gosto de... Eu tenho gostado de usar bolsas pequenas. Até mesmo pra aproveitar essas bolsas enquanto o bebê não nasce. Porque depois que o bebê nascer, a gente usa bolsa maior, né? Pra caber as coisas ali que a gente precisa levar. Então, eu tenho aproveitado pra usar as minhas bolsas pequenininhas. E eu acho que tem dado certo pra essa fase, sabe? Então, acessórios no geral, pega essa dica que faz toda a diferença. Dica número 9 é blazer. Gente, eu não era também de usar muito blazer. Assim, às vezes, pra fazer uma foto, compor um look ou outro. Mas, agora na gestação, eu tenho gostado muito de usar. Principalmente quando tava mais fresquinho, né? Agora, no calor, nem todo blazer ele importa, né? Assim, ele combina com a ocasião. Tem alguns blazers que são mais leves, que dá pra usar. Mas, no friozinho, eu tava usando bastante. E por que que eu quis dar essa dica? O blazer, ele tem um corte bem reto, né? A maioria dos blazers tem esse corte, assim, mais reto. E isso dá uma alongada. Dá um negócio, assim, que fica bonito, sabe? E é uma peça que você pode tanto usar pra looks mais formais, né? Sei lá, um evento. Você pode colocar por cima desses vestidos de tricô. Vestidos canelados, que fica lindo. Você pode usar um blazer mais alongado, com uma leg. Caso você queira se sentir mais confortável. E fica legal você dar aquela mesclada e montar um look, talvez, mais despojado. Você coloca um blazer, uma calça e um tênis, sabe? E uma camisa por baixo. Fica lindo. É um tipo de composição que eu tenho gostado muito de usar. Dica número 10. Macacões e jardineiras. Até tô aqui, ó, de macacão. Eu sempre achei, também, lindo ver grávida de macacão. Eu acho lindo, lindo, lindo. Eu sei que nem sempre é a peça mais prática. Principalmente se o macacão for mais fechado, né? Se você estiver indo no banheiro toda hora, pode ser que não seja tão prático. Mas tem outros modelos, né? Aquele modelo de jardineira é super prático. E eu gosto do modelo de jardineira. Porque a barriga vai crescendo e você consegue usar tranquilamente, né? É só você ir ajustando aqui o tamanho. Então, é um tipo de peça que eu tenho gostado muito de usar também. Que eu não tinha costume, assim, de usar. E que, depois da gestação, eu vi que eu gostei, assim, sabe? E eu quero continuar usando. Então, vocês já me viram muito aí de macacão, de jardineira. E, provavelmente, vão continuar me vendo, porque eu tô amando. Me conta aqui nos comentários qual dica eu não falei nesse vídeo, mas que você tem aí e acha que vai dar aquela complementada, né? Vamos aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas. E me conta também qual dica que chamou mais sua atenção. Às vezes, uma coisa que você nunca tinha parado pra pensar, mas que te ajudou, que te inspirou. Me contem tudo aqui nos comentários. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!